Tá sempre o quê? Ah, Yasmin, pode fazer isso? Fala, meu filho, fala. Ó. É. Verdade, não sei. Ó, gente, compartilhei aí, tá? Vamos fazer a agenda. Depois da agenda, a gente faz a nossa oração, tá bom? Não é aquele ali, não? Cadê o lápis que você achou, que você falou? Você não achou um lápis aí? Ah, sim. Bota ali no armário pra tia. Deve ser do pessoal da manhã. Obrigada. Oi? 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 Demorou. Tia, eu acabei de ir. Ótimo, meu amor. Quem for acabando, pode ir adiantando o caderno de ciências, tá? E o outro? Não, por enquanto de ciências. Hoje é 14. É, ótimo. Desculpa. Tá? Ok. Tá? Para poder dar para a tia Gabi corrigir, né? A tia Gabi que corrige. Ó, uma flor. Sente. Pronto. Gabi, vem cá, por favor. Pronto. 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 PIC. Boa tarde, tia. Eu demorei a ficar aqui, o computador tava atualizando. Ah, boa tarde, meu amor. Ah, é? Acontece, acontece. Ó, quem chegou agora, pessoal de casa, termina aí a agenda para a gente continuar. Que lindo. Oi, isso. Tia, eu já terminei o cabeçalho de ciência. Nossa, muito bom. Tia, peraí que eu vou achar a página aqui. Tá. Deixa eu ver, deixa eu ver se não está errado, peraí. Isso, aqui. Ah, é, está certo. Para não copiar em lugar de... Meu Deus do céu, que confusão, hein? Ó, gente, todo mundo de casa já terminou a agenda? Não, já terminou a minha casa. Tá, meu amor, termina aí rapidinho, então, tá? Tchau. 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 Hum, que delícia. Que delícia. Parabéns, tá, Davi? Que papai do céu te abençoe muito. Obrigada. Mais tarde a gente conta parabéns, hein? Tá bom. Tá bom. Oi? Posso ir para o caderno? Pode, Tcham. Pode, Tcham. Oi, Tcham. Oi, Breno. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Não tá, tá? Tá, copia aí rapidinho. A cametinha. Ótimo. Tá. 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 Foi, Gabi? Que bom, meu amor. Pode. É, mas não acabamos ainda. Oi. 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 Tá. Oi, caderno para casa. Oi, tia, eu vou pegar aqui que eu fiz um anime. Tá, meu amor. Último. Pronto, acabei. Oi. Tá. 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 Tchau. Fala o seu livro Obrigada, meu amor Vamos Pode ser, gente, para o caderno primeiro ou para o livro primeiro Caderno de Ciências, tá? Terminou, Breno? Breno? Terminou, meu amor? Nada Ó, gente, vamos lá na agenda rapidinho, tá? Porque a gente tem que começar a aula Pessoal que chegou agora, pessoal da sala Pode chegar e a oração Vamos, assim que todo mundo terminar a agenda, a gente vai fazer, tá? Tá? Tchau Ó, gente Gente, vamos lá Vou tirar a agenda, tá? E vamos começar no caderno de Ciências, ok? Quem não conseguiu copiar, depois eu volto Sim, vamos fazer agora a oração Ó, vou deixar a agenda aqui só até a gente fazer a oração, tá? Vamos lá, gente Vamos começar Em nome do Pai Caderno de Ciências e vamos começar com o cabeçalho, tá? Hoje é 14 de maio de 2021 Rafael, Rafael Rafael Aqui ó, hoje eu acho que a gente vai usar essa página aqui, ó Uau, meu filho Deixa eu ver Ih, não, mas hoje não tem aula de matemática Só na próxima aula de matemática Vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho, mas tá segurando Isso Acho que terça-feira Terça-feira a gente deve usar Ó, né? E a gente vai usar É É A gente vai usar os clubinhos também Isso Isso Tem até dado Um bonequinho Verdade Tem até dado Um bonequinho Aham Ah, esse dado aqui, ó Deixa eu ver Esse jogo aqui, jogado Com os bonequinhos É desse jogo aqui, ó É desse jogo aqui Ah, verdade Verdade, Matheus Parece legalzinho esse jogo É Eu acho que é sim Iniciar e a chegada Legal, né? Depois eu vou olhar pra ver quando a gente vai usar É, depois eu vou olhar aqui Não, essa vai ser de ciência Ah, de ciência? Não, tô doidinha Matemática Ah, tá Matemática Eu não sei, meu amor Quer fazer agora? Quer fazer agora? Só um instantinho, pessoal Obrigado Assim, достouco Jornal Ó Músculpa W Músculpa Músculpa Firm Músculpa Mar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto